Olá, estamos aqui no ecoponto da Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde é recolhido material de resíduos sólidos destinados para uma entidade com esse fim e também agora temos a novidade do ecoponto para o recolhimento de óleo de cozinha. Para tratarmos mais sobre esses dois temas, vamos conversar com o presidente da Câmara, Valdir Oliveira. Presidente, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses dois ecopontos, um ecoponto com duas finalidades, na realidade, que recolhe material sólido e também o ecoponto que está recolhendo agora a novidade, recolhendo óleo de cozinha. Olha, nós não podemos apenas ficar no discurso de cuidado com o nosso meio ambiente, temos que agir na prática e esta é uma ação, nós que já tínhamos essa destinação, a separação do lixo, enfim, destinação para as marcas, uma entidade que recolhe, nós também estamos nos engajando e criando aqui o ecoponto para recolher o óleo, óleo de cozinha, que quando ele não é mais utilizado, isso aqui eu estou trazendo da minha casa, a gente vai fazendo esse reservatório e quero conclamar a todos que façam isso, nossos servidores, a Câmara de Vereadores, a população de Santa Maria, que não faça o que muitas pessoas fazem, que é jogar na pia, isso vai para o meio ambiente, isso também deixa de gerar renda para projetos. Por exemplo, este óleo que eu estou trazendo aqui, ele vai para um projeto chamado Nijuk, o apoio do Nijuk, que é um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, ele vai se transformar em renda, ele vai ser reciclado, vai voltar em produtos que a população poderá reutilizar e vai se transformar em renda também para pessoas que precisam. Então, este óleo, qualquer um, qualquer cidadão, ele poderá trazer aqui na Câmara de Vereadores, está aqui o nosso ecoponto, até vou depositar aqui este óleo, vou retirar a tampa aqui, este aqui é um tonel, quando ele estiver cheio, ele vai ser entregue para a entidade. Então, aqui, este é o óleo que nós estamos depositando aqui, quando ele estiver cheio, a entidade, a associação, vem buscar aqui neste ecoponto. Então, faço aqui este chamamento para toda a população, vamos colaborar com o nosso meio ambiente. Nós que fizemos parte do comitê pelo meio ambiente, com várias entidades, temos essa responsabilidade, por isso, estamos aqui, neste momento, como presidente da Casa, trazendo este óleo e conclamando a todos que façam o mesmo, pois temos o nosso ecoponto, tanto para os demais resíduos, mas a partir de agora também com óleo de cozinha que foi utilizado e que vai ser descartado de alguma forma e que não seja descartado no meio ambiente, porque isso é muito prejudicial. Precisamos nos preocupar com o futuro do nosso planeta e temos essa responsabilidade. O presidente disse que eu queria perguntar, o pessoal que tiver interesse em trazer o óleo de cozinha tem o ecoponto aqui e o pessoal também que estiver em casa, por exemplo, juntando pet, latinha, outro material seco, também pode trazer para o ecoponto e destinar aqui na Câmara. Com certeza, nós estamos aqui com este ecoponto à disposição da população. Tem o caminhão da Asmar que, periodicamente, vem aqui buscar os resíduos para que possa se transformar em renda e agora também o óleo de cozinha. A população pode, sim, ter aqui como uma referência para trazer e destinar aquilo que não pode ser jogado no meio ambiente. Precisamos nos preocupar com isso. Está certo. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço e conclamo a todos e todas da nossa Santa Maria que nos ajudem a cuidar do meio ambiente. Aqui na Câmara tem um ecoponto que está à disposição de todos e todas. Está certo. Conversamos, então, com o presidente Valdir Oliveira sobre o ecoponto, tanto de resíduos sólidos como também agora de óleo de cozinha, que é a novidade, que está aqui na Câmara de Vereadores e a população pode destinar esses materiais aqui que eles acabam se tornando renda para a comunidade de Santa Maria. Siga acompanhando a nossa programação através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do canal Aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí . E aí .